Cuidou, 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 ele cuidou, muito melhor que você Amigo, então não caia, é barulho, não tá chegando Um beijo me friou, a calma não chegou, eu fui prioridade, hoje em dia eu não vou Sai da minha vida e vou um partido que eu vou Vai me roda, beijo em outra boca, eu vou me botar Vai me roda, beijo em outra boca, eu vou me botar Vai me roda, beijo em outra boca, eu vou me botar Vai me roda, beijo em outra boca, eu vou me botar E eu não me roda, beijo em outra boca, eu vou me botar Vai me roda, beijo em outra boca, eu vou me botar Tudo bom, não falha, o maluco tá me errado Um beijo e frio, só foi congelou Só foi prioridade, não sentia eu não vou Vai dar meu tiro e vou a partir do que eu quero Vai, 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 vai Vai, 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 vai